Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, existe uma estimativa que em 2022 10 mil pessoas sejam diagnosticadas com leucemia e para chamar atenção para a doença o mês de fevereiro ganha a cor laranja. A campanha tem o objetivo de alertar a população sobre o diagnóstico precoce da doença e sobre a importância da doação de medula. A leucemia ocupa o nono lugar nos tipos de câncer mais frequentes no Brasil. A doença causa o crescimento anormal das chamadas células brancas do sangue, os leucócitos, responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é que 10 mil pessoas sejam diagnosticadas com leucemia ao longo de 2022. E para sensibilizar a população, a campanha Fevereiro Laranja é dedicada à discussão deste tema. Fevereiro Laranja é uma campanha nacional de incentivo ao cadastro de doação de medula óssea. O estado de Roraima é o estado que menos tem cadastros e a gente precisa trabalhar em cima disso para tentar reverter essa situação. Quanto mais pessoas cadastradas, mais oportunidade de ajudar quem tanto precisa. Diagnosticada com leucemia aos 22 anos, Luana passou por quatro meses de quimioterapia e foi uma doação de medula que salvou a vida dela. Logo, a minha família foi fazer o exame para saber se tinha algum compatível e graças a Deus o meu irmão foi 100% compatível comigo. Então eu fui para São Paulo com minha mãe e meu irmão, que foi meu doador de medula. E em setembro de 2009 eu fiz o TMO. Fiquei 34 dias internada, foi um momento muito difícil porque a quimioterapia do TMO é muito forte, mas ocorreu tudo ok e com 34 dias hospitalizada eu recebi alta e fui para casa aí de São Paulo. Segundo o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o Redome, existem mais de 5 milhões e 400 mil doadores de medula no país e cerca de 650 pessoas que buscam atualmente por um doador compatível. A região norte possui o menor número de doadores, com apenas 380 mil pessoas cadastradas. E Roraima ocupa o último lugar no ranking nacional de doadores, com pouco mais de 11 mil. Cadastrado desde 2019 no Redome, o Nivaldo Rodrigues, de 28 anos, falou da importância deste ato de se tornar um doador. Eu vim fazer uma doação e me informaram a dificuldade de achar alguém compatível para doação de medula. Isso me estimulou a fazer esse cadastro, que aí seria uma ajuda para alguém que precisa. Sei da importância de ajudar alguém, porque por ser difícil de encontrar alguém, às vezes nem na própria família você encontra, tendo esse cadastro, você pode ajudar pessoas com dificuldade nessa área. Fomos às ruas para conversar com a população e saber se todos conhecem os trâmites para se tornar um doador de medula óssea. Bem, eu não sabia, mas agora estou sabendo. Vou procurar me informar melhor ainda, para de repente até me tornar um doador. E há também quem se comprometeu em buscar mais informações sobre o assunto. Mas vou procurar saber, porque doação de sangue, de medula, ajuda a salvar muitas pessoas. Eu conheço alguém e sempre estou ouvindo na internet as pessoas pedindo auxílio, pedindo ajuda. E é muito importante as pessoas se cadastrar para fazer doação da medula óssea. Muita gente precisa. Quem explica como realizar o cadastro é a gerente do Banco de Captação do Hemocentro de Roraima, Juliene Uchoa. O cadastro é muito rápido. O baixo doador comparecer aqui na unidade, preencher um formulário com as informações pessoais. E coletar uma pequena amostra de 5 ml de sangue. Esse sangue e essas informações vão para o laboratório, para o redome. E lá é realizado o estudo das características do sangue. E ele que é responsável pelos exames de compatibilidade entre doador e paciente. Para se tornar um doador é necessário ter entre 18 e 55 anos, boas condições de saúde. Não ter apresentado ou estado em tratamento contra o câncer. E não ter doenças no sangue, nem no sistema imunológico e nem infecciosas. Por isso que a gente pede para a população para que procure o Hemocentro mais próximo da sua cidade. Faça o seu cadastro. Sejam doadores de sangue. Bem como sejam doadores de medula óssea. Assim como a minha vida foi salva através dessa atitude, outras vidas também podem ser salvas.